É difícil falar a palavra cidade sem imaginar pessoas. E de fato são as pessoas que com suas mãos, pés, com seu toque e seus corpos, constroem e dão vida às cidades. É graças ao tato que somos capazes de identificar o formato, a textura, a temperatura do ambiente que nos toma. Esse leudo já nasceu com problemas visuais e com o passar do tempo ficou cego. Mas isso não o impediu de conhecer a cidade em que mora. O contato das mãos produz a imagem da São Luís, que completa 412 anos. Estamos aqui próximo, imagino eu, de uma esquina, onde nós temos aqui várias pessoas passando ao mesmo tempo. Tem pessoas ali, acho que trabalhando, reformando. Então, é um ambiente não igual o ambiente lá onde eu resido, né? Um pouco diferente. É um lugar aconchegante. No centro histórico, símbolo arquitetônico da Quatrocentona São Luís, ele vai tateando e formando a sua memória afetiva da Ilha do Amor. Pelo toque, ele vai sentindo a composição do antigo e do novo que adornam a cidade. Então, aqui você vê que saiu o azulejo, né? E não foi recolocado. Não sei se tiraram por vandalismo. Aí você tem uma sensação de sujo. Você tirou a beleza. Outra porta de vidro. O tato possibilita a compreensão da cidade para além da estética visual. Esta pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão observa que somos capazes de construir relações com o lugar onde moramos por meio do toque. A gente está muito acostumado a ter essa noção de tato, que ele só acontece por meio das mãos. Mas ele também é aprendido por meio do olhar. Então, essa fruição estética da cidade, ela pode acontecer através dos seus produtos, das coisas com que a gente reconhece a cidade. No caso, a gente está aqui no Centro de Produção Artesanal, o Cressol, Centro de Referência de Economia Solidária do Maranhão. E aqui tem uma série de produtos que, por meio do fazer, do tato, da relação com os materiais, a gente pode entender mais sobre essa cidade, mais sobre as pessoas que produziram esse artesanato. O tato, diferente dos outros sentidos, não ocorre em uma região específica, sendo possível a percepção tátil por todo o corpo. E foi esta sensação que a própria pesquisadora, que não é maranhense, sentiu ao chegar em São Luís. Eu lembro especialmente da primeira vez que eu vi um grupo de bumameu boi. Foi lá no Ceprama, era o boi de Maracanã. E a primeira vez que eu entrei para... Em determinado momento, eles convidam as pessoas para brincar junto e eu senti aquela textura das penas, o ritmo, tudo isso. Então, a minha relação amorosa com São Luís vem dessa corporeidade também. O tocar, o sentir, não só as pessoas, mas os materiais, a relação com as coisas a partir dessa sensibilidade do próprio corpo. Porque o corpo inteiro promove essa sensação tátil, não é só as mãos, tudo isso nos faz reconhecer a cidade e nos faz parte dela. As mãos também são responsáveis por criar símbolos da cultura popular maranhense. Estamos no ateliê de um dos mais importantes artesãos do Estado. A máscara de fofão é uma de suas especialidades. Cada peça traz em si as digitais do artesão. Essas tipologias com a máscara de fofão, eu fui, quando aqui a Turma do Quinto, nós que moramos no bairro da Madre Deus, nós temos, assim, essa oportunidade, essa honra de a gente estar trabalhando na nossa escola de samba Turma do Quinto. E ali eu fui aprendendo a fazer esses trabalhos, né? de uma forma natural, simples, como o dia a dia. E isso me levou a criar, a viver, a vivenciar essa questão da arte, de fazer as máscaras e fazer outros trabalhos, né? Até o ponto que eu trabalhei com a questão ambiental, né? Trazendo, agregando justamente o artesanato com o ambiental, né? O ateliê na capital está repleto de obras que trazem em si as marcas da cidade. A embarcação, a imagem da santa, refletindo a religiosidade e fé do povo. E o boi, marca de uma das maiores festas folclóricas da ilha. Agora, o detalhe. Todas as esculturas foram confeccionadas com materiais descartados. Reciclando, o artesão vai presenteando a cidade com consciência e vida, diminuindo os impactos ambientais. É a forma de dizer, nós estamos aqui, nós temos que permanecer com essa questão cultural. Nós temos que mostrar, não só para a gente, mas para quem está vindo, para as crianças, para os nossos netos, para os nossos filhos, que hoje participam, sim, das Rodas de Fofão. A questão ambiental, ela remete justamente do buriti, que você não pode tirar o buriti, que você pode desmatar. Então, o boi, a capoeira, é feita justamente com o buriti. Então, agora estou fazendo de papel machê com cano. É até uma maneira de você justamente dar esse motivo para trabalhar essa questão da sustentabilidade. A tabatinga que vem do chão vira arte na mão do José. Mas os pés também são instrumentos poderosos que produzem e dão vida aos símbolos que definem o que costumamos a chamar de cidade. É assim, andando, sentindo a cidade com os pés e com as mãos e deixando aflorar a percepção pelo toque que conhecemos melhor a cidade e enriquecemos a nossa experiência enquanto seres humanos. Assim, construímos os nossos laços afetivos com o local onde moramos. Os pés coreografam o ritmo do vai e vem de pessoas que levantam cedo para o trabalho, na cidade que não para. E na São Luís, que tem a cultura como mola mestra, os pés marcam também os passos de uma variedade rítmica que só se encontra por estas bandas ao sul do Equador. Cada manifestação tem um jeito diferente de tocar o chão da cidade, de encantar quem olha e de encher de orgulho quem dança. Quando eu me considerei uma coreira de verdade, eu tinha 18 anos. Aí entrei no tambor do mestre Felipe, entrei no tambor do mestre Felipe, entrei no tambor do Laboraste e estou até hoje em vários tambores. Mas meu prêmio, meu certificado de mestra, eu recebi na Praça da Faustina. Quer dizer o quê? É que eu sou mestra de várias coisas, vários tambores. Está entendendo? É o que eu gosto de fazer. E nesta profusão de ritmos, a cidade ganha um toque de várias gerações. A Carla é filha da mestra roxa e seus pés fazem soar a tradição do tambor de crioula, que é a cara de São Luís. Não, botou a saia de coreira, pisou no chão, pronto, já era. É tambor, é girar, é brincar, é pungar, é se encantar com o tambor cada vez mais. É um sentimento de pertencimento, é um sentimento de que eu sou daqui, eu nasci aqui, essa é minha cultura. Desta forma, por meio do tato, é possível sentir e conhecer a velha senhora de beleza espetacular nos seus 412 anos. Mãos e pés e todo o corpo nos revelam camadas de significados que vão além do que os nossos olhos podem ver. É no toque que criamos a intimidade, que construímos histórias, semeamos o futuro. E assim conhecermos detalhes, aprendemos a admirar e criar o sentimento de pertencimento por esta ilha magnética que com pés e mãos transformamos na Ilha do Amor. Que ilha bela, que linda dela conheci Todo um golejo, todo um chameiro, coisa de medo que mora ali e até a próxima.